Olá pessoal, boa tarde, tudo bem com vocês? Pra quem não me conhece ou pra quem é novo no meu canal, me chamo Maria Paz Hoje vou estar iniciando mais um vídeo Espero que vocês gostem desse tipo de conteúdo Me acompanhem, assistem meu vídeo até o final Vocês que não se inscreveu ainda, corre lá, se inscreve gente Toco like, compartilha bastante E vou estar mostrando a vocês aqui na minha cidade Não, no meu bairro, 31 de Março Abriu uma pracinha, né? Então a pracinha já teve a inauguração dessa praça E hoje vou estar lá mostrando a vocês como essa praça ficou supimpa, gente Ficou linda Tem bastante brinquedo pra sequência brincar Espero que vocês me acompanhem lá, gente, nesse vídeo Vou estar mostrando a vocês, passo a passo, como é que ficou a praça E aí E aí E aí E aí Segura a mão de Rafaela aí Segura Ó, a mina tá aqui, ó Esperando o sol, que o sol tá muito quente, gente Olha pra isso, ó Tá vendo, ó E as minhas, o sol tá quente, vem Ó, tá vendo Não, vai não Espera Os minhas tá ali brincando Tá vendo Tem o balanço Tem o balanço ali, ó Ei, Yasmin, vem o sol tá quente É isso, o sol tá subindo Rafaela 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 Como é que tá, ó Tá vendo Hã? Pode Aí pode E aí Toda bonitinha a praça Toda supinta Aqui em pé, Rafaela Ali, ó Sabe aqui, ó O cheiro Foto mais mesmo aqui, ó Tá vendo, gente, ó É, senta aí Senta Vem cá Vem, vem, ó Senta aqui, ó Com a Rafaela Senta aqui, ó Vira pra cá, Oxinho Vira pra cá Aí, vira Aí, ó pra cá E aí, ó, Yasmin Vem pra cá Aí, então eu vou pra casa Tô vendo Olha aqui, pra tirar foto Ó, pra aqui Mi, pra aqui, ó Yasmin Ah, eu já vou pra casa Eu não vou tirar foto Ei, Yasmin, ó Fecha as pernas Fecha Vira pra cá agora Pra aí, ó Faz pose aí, ó Rafaela fazendo pose Tá vendo, gente, aqui, ó Toda bonitinha Ó, tem os banquinhos aqui, ó Ai, não Não pode ir na trama, não Ai, não Ah, vem cá, Rafaela Vem dessa aqui, Yasmin Vem cá Vem cá, Mi Vem cá Aqui, ó Vem Vem, desce devagar Não, tira foto aqui, ó Vem, Mi Fica aqui, ó Vem, Rafel, vai cá Vai Bota a mão na cintura aqui, perto, ó Vem, vai pra cá Vai pra cá Falta de calma Aí, Yasmin Você vai cair aí, viu, Yasmin Ah, o Yasmin Não pode, não Vem, Mi Dá a mão Bora pra frente Bora Rafaela Ô, Rafaela O sol tá quente ainda Pode esperar Cala o chinelo de Yasmin Yasmin Vem pegar o chinelo Vem, ó Fica o chinelo Não corre Não corre, não No sol, não Vem, Rafel Você deixa ela ficar no sol O sol ainda tá quente Tem esses brinquedinhos aqui, gente Ó, tá vendo É É Tá perto Ó, os meninos daqui brincando É, já tá ali, ó Ó, gente Tá vindo toda bonitinha pra cima Ó, tela suplica, ó Oi Ó A Fela tá ali já, ó Deixa eu bater as minhas ali um pouquinho O Yasmin tá ali brincando Sai daí, Mi Pelo no teu rosto Vem, Yasmin Chama o tela Olha no balanço aí, Rafaela Vem cá Pera aí, Mi Pera aí, desce não, Yasmin Desce não, espera aí Eu vou subir ela Espera aí, Rafaela Espera aí Segura assim Fica segurando assim Mi Mi Corre Vai Vai Abaixa Abaixa Ó Ai Pega pra cair Vem aqui, agora Agora Vem, Rafaela Segura Vem, Rafaela Vem, Rafaela Vem, Rafaela Grava, menina Grava, menina Grava, menina Agora Vem, Rafaela Vem, Rafaela Vem, Rafaela Açúcar Agora é chá Vem, Rafaela Vem, Rafaela Segura, menina Vem, Rafaela Vem, Rafaela Deixa ela sozinha Que ela cai Segura aí Vem, Rafaela Segura aí Pode dar pausa É a minha sandália. Pega. Sai da frente, Yasmin. Vou botar em você. Sai, Yasmin. Sai, Yasmin. Sai, Yasmin. Vai me dar a mão. Me dar a mão. Me dar a mão. Tira o chinelo, bolsa. Senta em mim. Desce. Esse tá quebrado? Tá. Tá. Desce. Desce. Vai nesse mais, Yasmin. Sobe. Sobe. Segura. Pera aí, Yasmin. Aqui, ó. Segura, Yasmin. Olha aí, Yasmin. Olha, Yasmin tá ali, ó. Com as meninas brincando. Tá vendo? Rafaela. Eu não caí, Rafaela, viu? Rafaela, pra tu não cair aí, ó. Tá só lutar, Bruna. Vai tirar ela, Bruna. Traz esse chinelo aí. Vem, Mi, pra cá. Pega o chinelo. Faz dois chinelos aqui, ó. Uh. E aí, Yasmin. E aí, Yasmin. E aí, Yasmin. Rafaela só quer ser a dona do balanço, ó. Só se balançando. Vem, Mi. Ei, vem cá. Aí, vem cá. Aqui, ó. Desce, Rafaela. Desce, não. Não, aí, não. Ela não vai, não. Ela cai, vai lá, Rafaela. Vamos lá, com ela. Aqui, ó. Aqui, ó. Olha lá onde lá. Vamos embora com a Rafaela, velho. Espera, Rafaela. Espera. Espera, Yasmin. Tu vai cair. Desce aí, desce, Rafaela. Desce aí. Muda lá, Yasmin. É muito pegador, né? Vai. Aqui, Rafaela. Ela vem. Vem pro de cá. Senta. Vai. Segura, Yasmin. Segura, Yasmin. Eu acho que é a dona de tudo pra comer. Eu nada. Eu acho que é uma dona. Rafaela. Rafaela. Vem cá. Vem cá. Vem cá. Fica cá com o menino. Tá maior aí. Bora, Yasmin. Vem aqui. Corre, corre. Vai. Vai lá. Vamos lá pegar. Espera, Min. Olha, Yasmin. Ei. Yasmin. Vem cá com o menino. Vem cá com o menino. Vem. Vem, vem. Dá mão, dá mão. Vem. Dá mão, Yasmin. Devagar, Rafaela. Vai sim. Pega o chinelo aqui. Passa aqui. Passa aí. Vai, Yasmin. Tu vai cair aí, ó. Dá pra minha irmã. Oi. Não, de Rafael de cá. Dá pra minha irmã caçula. Parece? Direito. Assim não. Ó, gente. Oi. Não, aí você cai. Não. Ó, Yasmin. Esse tio olhando lá, ó. Tá vendo? Vem, Yasmin. Eu de novo. Já fui no parque. Já voltei. O sol tava muito quente. Não demorei muito tempo lá. E o vídeo de hoje foi esse. Espero que vocês gostem desse conteúdo. Fique com Deus. Até o próximo vídeo, se nosso Deus permitir.